Meu pai uma vez me disse Filho, você pode ser e ter o que quiser Você só precisa lutar e não esperar que os outros façam aquilo que você precisa fazer Não tenha vergonha se para alguns os seus sonhos parecem bobos Ou até mesmo se acharem que não darão certo Acredite, continue firme É tempo de celebrar cada cicatriz que virou história Cada sonho que se tornou realidade Aquele sonho de criança se tornou real E há 15 anos a Toledo Fibra transforma conexões em emoções Aquele sonho de criança se tornou real Aquele sonho de criança se tornou real E aí